E na terra desceu, operou muitos milagres Era mesmo filho de Deus, morreu numa cruz Mas ressuscitou, ele está vivo, vivo Mas quando foi e fez sua promessa, que iria nos buscar E eu aguardo, estou com pressa, quero ir para o meu lar Sou sua noiva apaixonada Eu aguardo sua chegada Volta logo Jesus Vem me levar pra casa O céu é o meu lar O céu é minha morada O céu é minha morada Foi e fez sua promessa, que iria nos buscar E eu aguardo, estou com pressa, quero ir para o meu lar Sou sua noiva apaixonada E eu aguardo Aguardo sua chegada Volta logo Jesus Vem me levar pra casa